Estou aqui na esquina da rua Augusto Ferreira Ramos com a professor Antônio Sampaio Dória. Esse buraco aqui já abriu já faz uns seis meses. Na verdade abriu uma cratera. O que aconteceu? A gente anunciou a recompensa para a prefeitura. A prefeitura veio aqui e solta a ponta. Um mês depois veio aqui o pessoal lá embaixo, o pessoal do retalho. Eles cortam a ponta e fecham. O que fizeram aqui? Cortaram isso aqui. Eles cortaram esse asfalto para a gente entender que eles iam refazer aqui. Isso já vai praticamente três semanas e até agora não voltaram. Mas lá embaixo fizeram tudo. Lá embaixo está tudo feito. Agora aqui continua esse buraco e pode até acontecer algum acidente. Porque aquele buraco aqui, se chover aqui o carro não para. Não para. O carro vai derrapar e vai ter acidente. Esse vídeo é um ofício à subprefeitura e à prefeitura. Resgate o seu poder de dignação.